Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura Deputados opositores são caçados e exilados Estudantes são presos, torturados, mortos e desaparecidos Em 68, a polícia do Rio de Janeiro Assassina o estudante secundarista Edson Luiz Em um protesto contra o fechamento do restaurante universitário O crime gerou uma das maiores manifestações públicas contra a ditadura A passeata dos 100 mil As se preocupações realizar e origem de uma vez O nosso filho está pedindo selecionado Uh, gameplay, conforme o sol Enquanto o sol Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados armados ou não Agora捐haulos Caminhando e cantando e saindo